O nosso assunto agora aqui no Brasil em Dia é o combate à corrupção no país. Um dos órgãos federais que entram nessa missão é a Controladoria Geral da União, que acabou de completar 20 anos. E com a presidência do Brasil à frente do G20, grupo das maiores economias do mundo, a função da CGU aumenta ainda mais, já que ela vai ser responsável pelo grupo anticorrupção. Então, sobre esse e outros assuntos, eu conversei mais cedo aqui nos estúdios do Brasil em Dia com o ministro da CGU, Vinícius de Carvalho. Confira a entrevista. Boa noite, ministro. Bom, 20 anos de CGU, né? Para a gente começar, o que o senhor pode dizer sobre os principais avanços desse órgão que se consolidou ao longo dessas duas décadas como importante, digamos, fiscalizador da ética, um órgão anticorrupção no nosso país? Primeiro lugar, eu acho que é importante frisar o papel da CGU logo no começo, quando ela foi criada, ao agregar uma série de agendas do governo federal dentro da CGU voltadas para a atuação na área de auditoria de políticas públicas, né? Que basicamente significa avaliar a qualidade das políticas públicas e a eficiência das políticas públicas, se elas estão chegando onde elas deveriam chegar e se elas estão chegando ao menor custo possível para a população brasileira, para o Estado brasileiro. Então, logo no começo, eu acho que um grande marco foi a presença da CGU no território nacional, nos municípios, fazendo auditorias locais, analisando o uso dos recursos públicos na transferência de recursos do governo federal nos municípios. Isso foi algo muito importante, a gente já está voltando um pouco com essa agenda esse ano, inclusive fizemos recentemente, visitamos 60 municípios brasileiros para ver se os recursos do Bolsa Família estão sendo bem empregados, inclusive se as pessoas que estão recebendo o benefício são aquelas pessoas que de fato se enquadram no programa. Então, são agendas que são muito importantes para nós, né? Enfim, acho que é uma agenda importante, inclusive, para a população ver que as políticas do governo federal estão chegando e estão chegando da maneira adequada. Outra coisa que eu acho que é um marco bem relevante é a construção de uma agenda de transparência dentro do governo federal. Se nós compararmos como era lá no começo da década de 2000 e hoje, nós podemos perceber o quanto nós avançamos nessa agenda. Apesar de nos últimos anos, no governo anterior, ter havido retrocessos reconhecidos por todo o mundo, nós conseguimos avançar ao longo desse período todo por conta de dois grandes mecanismos. Primeiro, a lei de acesso à informação, que permite à população, à sociedade como um todo, requerer informações dos órgãos públicos com prazos, com mecanismos, com justificativas que possam, de fato, fornecer maior controle da sociedade sobre a ação estatal. E depois, o portal da transparência, que é aquilo que a gente chama de transparência ativa, que é a possibilidade que a população tem de acessar diretamente as informações de maneira didática, de maneira com facilidade no portal, para que todo mundo possa ter acesso às principais informações do governo federal. E a lei anticorrupção, que foi uma lei de 2013, que viabilizou também a investigação e a punição de empresas que, porventura, participassem de ilícitos relacionados à corrupção. A gente vê que esses marcos legais aí, que o senhor citou, eles têm grande peso hoje no país, o senhor acredita que 20 anos depois a gente esteja colhendo os frutos que foram plantados lá em 2003? Eu acho que a gente colhe os frutos, sim, mas eu acho também que tem muita coisa ainda para ser feita. O enfrentamento da corrupção, ele é uma agenda que não vai parar. E, ao mesmo tempo, a gente tem que cuidar do lado repressivo, detectar mais condutas. Estamos fazendo essa semana, inclusive, sedimentando uma parceria com a Polícia Federal, que já existe, mas estamos organizando essa parceria a partir daqui de Brasília, para que a gente possa continuar detectando ilícitos. Mas também a gente tem que buscar uma agenda de aperfeiçoamento da integridade dentro do governo federal e com as empresas, porque, no fundo, essa agenda não é uma agenda de um lado só, não é uma agenda só do governo. Ela também é uma agenda da sociedade. Não existe um governo íntegro sem uma sociedade íntegra e vice-versa. Inclusive, a CGU premia instituições privadas pela ética, o selo Proética? Explica um pouquinho para você. É o selo Proética. Nós premiamos, na semana passada, 80 empresas, foram mais de, acho que foram 300 empresas que se candidataram, 80 foram premiadas. Um número recorde, né? Um número recorde e que nós estamos tentando também aperfeiçoar essa agenda, para não ficar uma agenda só que de dois em dois anos a gente deu o selo, mas sim que a gente consiga construir um programa de integridade privada mesmo, para que as empresas adiram a esse programa e possam entrar nessa jornada conosco, de melhora das suas práticas, de monitoramento das suas práticas e eventual punição também de desvios. Agora, o senhor estava falando dessa parceria com a PF, com a Polícia Federal. Tem como detalhar um pouquinho o que vem de novidade por aí? Além dessa parceria, alguma coisa que o senhor também possa adiantar? É, na verdade, obviamente a gente não pode adiantar investigações específicas, mas essa parceria visa consolidar uma agenda que já existe nos estados com a Polícia Federal, normalmente associada a temas de corrupção, mas ampliar também para outros temas que não necessariamente sejam relacionados à corrupção em estrito senso, mas que possam ter relação com desvios de recursos públicos, com mau uso de recursos públicos, com agendas relacionadas, por exemplo, a preservação ambiental. Na ENCLA, inclusive, que é a Estratégia Nacional de Combate à Lavagem de Dinheiro, nós estamos fazendo uma agenda específica lá em relação a crimes ambientais, que podem, inclusive, envolver situações de suborno e de corrupção em relação a desmatamento muito ilegal. Então, tudo isso é uma agenda conjunta que a gente está construindo junto com a polícia. Além dos crimes financeiros que hoje em dia se sofisticam cada vez mais, né? Discussão sobre a recuperação de ativos e assim por diante. E é importante fazer o cidadão entender que esses temas permeiam o dia a dia, né? Que não é uma coisa distante. Eu vejo que a CGU tem iniciativas, inclusive, lá com as crianças, né? Tem concurso de redação, de desenho. É importante, desde cedo, saber combater a corrupção, ministro? Exatamente. É importante que as pessoas entendam a importância do uso adequado dos recursos públicos e de construção de um padrão de relacionamento entre as pessoas e entre as pessoas e o Estado que seja um padrão de relacionamento ético, saudável, em que a gente possa estabelecer a confiança, né? Porque, no fundo, é disso que se trata, né? Estabelecer a confiança nas políticas e nas instituições do Estado brasileiro. Nosso tempo aqui é curto, mas para a gente encerrar, o senhor pode falar para a gente uma mensagem desses 20 anos, desse saldo aí da CGU e fazer um convite para a sociedade visitar o Portal da Transparência, também fazer a sua parte? Convido a todos e a todas, não só visitar o Portal da Transparência, como também acessar o Fala.br, que eu não mencionei até agora, que é um canal muito importante de denúncias e reclamações, que é por onde a sociedade, um dos caminhos que a sociedade pode fazer para acessar o governo federal e poder fazer as denúncias, para nós é muito importante que haja esse acolhimento e para que a gente possa, nos próximos 20 anos, dar mais passos na direção de uma sociedade mais ética e de uma Controladoria Geral da União que promova e com eficácia e eficiência a integridade no governo federal. Tá certo, ministro Vinícius de Carvalho, ministro da Controladoria Geral da União. Muito obrigada pela participação no Brasil em Dia. Eu que agradeço.